...na confusão dela porque as pessoas, as filhas já conhecem quem é ela. É problemático, as filhas se conhecem e já sabem quem é ela. Tá certo então. Tchau, seu Augusto. Viu? Então pronto, ele tá garantindo que não quer tomar sua casa. Ele tá garantindo que não vai querer tomar sua casa, então? Não, não, já ouviu sua história. Entendeu? Vamos tentar ficar em paz, tá certo? Tá certo. Tá garantindo que não quer sua casa. Qualquer coisa a gente volta de novo, se ele continuar. Tá bom? Tá bom. Combinado então? Tá combinado. Não. Posso continuar? Volto. Tá bom, tô aqui. Eu tô aqui. Pronto. Não da minha parte. É, sim. Eu sou maluca porque eu fui tomar minhas providências. Não fiquei aí sentada, tomando beijo. Vai pra casa em paz, pra não brigar com seu Augusto, tá bom? Pronto. Vou ir lá. Vou. Vai pra casa? Vou. Vai pra onde? Subi na escada. Vai te levar até lá. Ah, vai me levar. Na escada aqui dá pra cair, velho. Vai. Tá bom. Vai pra casa em paz, tá bom. Vai pra casa em paz, velho. Eu sou maluca. Ele está. Ele está, tá, velho. Eu sou maluca. É. Um mulher com marido. Vai lá. Vai lá. É. Não, não quero sair. Não procura ele pra nada. Não procura ele pra nada. Obrigado. Obrigado. Como é? Amor, Helena. Já foi. Obrigado. Tá bom. Ô, do bigode. Ô, do bigode. É o seguinte. Isso aí tem alguma coisa, mano. Tem alguma coisa. Esse negócio vai dar novela. Onde é que foi esse bairro aí? Onde é que foi esse bairro aí? Ô, do bigode. São Caetano, hein. São Caetano não vai ser mais o mesmo. Olha aí, que coisa linda. Agora, quem fecha a matéria é o diretor de produção. Peru Light. Olha lá quem fecha, ó. Atenção, ó. Ele vai fechar a matéria, o Peru, ó. Amor, Helena. Tira o Peru daí! Ó, vamos tentar resolver, viu? Do bigode, minha amiga. Vamos tentar resolver. Se você tiver um bafafá, acesse o site www.seligabocão.com.br e a gente vai resolver o seu bafafá na boa, vizinho com vizinho. Não temos problema com ninguém. Vamos tentar colocar advogado pra resolver o problema. Valeu? Tô ligando o Nescau.